Olá a todos! Então a gente viu semana passada que o Cabral descobriu o Brasil, né? Descobriu, outros chegaram antes aí, mas agora vem ver o começo da colonização, que no começo quando o Cabral chegou, eles só vieram tomar posse das terras, 1500, né? E seguiu pra Índia e o Brasil só vai ser colonizado mesmo em 1530. Eles vão deixar meio de lado no começo, os franceses vão começar a invadir aí, eles vão fazer uma sede no Rio de Janeiro lá, e daí depois o rei de Portugal vai mandar o Martinho Afonso pra cá pra colonizar de vez do Brasil, né? Então ele dando uma lembradinha no Cabral. O Cabral tá aí homenageado nessa moedinha de um centavo, ele veio pro Brasil, tomou posse das terras, né? E no começo a única fonte de renda que eles viram aqui pra ganhar uma grana era o pau-brasil, que eles usavam a madeira pra tirar, extrair uma tinta vermelha pra pintar as roupas, né? Então o tecido vermelho era raro, os reis sempre usavam a roupa vermelha, era mais difícil de conseguir e o pau-brasil servia pra isso, né? Então por isso que tinha um valor maior, né? E daí ele vai vir, vai dar uma olhada aqui no tamanho das terras, vai ficar uns dias, abastecer os barcos com água, comida e outras coisas, bicho vivo que não tinha geladeira pra levar, né? E vai seguir pra Índia. Aí a carta do caminho que vocês fizeram atividade, tô esperando receber hoje algumas ainda, vai voltar um navio, né? Que o Gaspar Lemos levar pro reino de Portugal e o Fernão de Noronha já vai tomar a primeira capitania, né? Que hoje é o Fernão de Noronha, virou a capitania do Fernão de Noronha, que ele que vai pagar o Américo Vesposo fazer o mapa da América. Então já vamos indo pro Martim Afonso. Então, como eu já falei, os franceses vieram ali, começaram a tomar posse no Rio de Janeiro e o rei de Portugal não achou graça, vamos ter que colonizar isso aí, sendo que daqui a pouco nós vamos perder nossas terras. Então o rei Dom João III vai mandar o Martim Afonso pra cá, vai vir com 400 pessoas, né? No total, 5 barcos, já vai vir com gente pra ficar e as galera que vai trabalhar no barco, né? Em 1532 ele vai fundar a primeira vila, que é São Vicente, que hoje em dia virou São Paulo. Tem essa cidade de São Vicente, mas vai ser o estado de São Paulo, né? Então o que ele tinha que fazer aqui no Brasil, São Martim Afonso? Tinha que combater os traficantes francês, né? Expulsar os caras. Os franceses eram amigos dos índios de Tupinambá e os portugueses eram os índios de Tupiniquim. Então eles faziam o negócio com esses índios aí. Os índios de Tupinambá eram os índios canibais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho deles ali. Ele tinha que descobrir uma rota pro Rio da Prata, né? Que eles vinham no Rio de Janeiro, perto de Joinville, que tem uma praia lá que eles vão fazer a sede e laguna. E daí desde laguna até lá no Rio da Prata que não dá pra parar o barco, né? Então eles vão procurar um jeito de proteger o Rio da Prata, que é na divisa, nessa época era do Brasil, hoje em dia é uruguai. E vai começar a fazer o povoamento do litoral, fazer as vilas, deixar a gente morando pra não vir mais outras pessoas tomar conta aí, né? Daí o Martinho Afonso, o que ele fez na vida ali? Ele ficou aqui no Brasil uns anos e depois foi ser governador lá na Índia também. Tem uma história que ele era meio corrupto aí. Alguns livros conto. Então em São Vicente, no estado de São Paulo, que é a primeira cidade, aqui é o primeiro engenho do Brasil, tem as ruínas lá hoje, dá pra ir visitar, que era o engenho do governador. E daí o Martinho Afonso também vai trazer as primeiras mudas de cana pro Brasil. Ele que vai trazer, a esquadra dele, a expedição dele vai trazer as mudas de cana. E a partir daí o Brasil vai começar a plantar a cana lá em São Paulo. E depois eles vão ver que no Nordeste vai ser melhor a produtividade e vão mudar a plantação lá pra cima, né? Aí a cana, só um pouquinho da cana, que a cana veio lá da Ásia, né? Então a cana é tipo um milho ali, daí você vai espremer e vai tirar o açúcar e dá pra fazer açúcar, dá pra fazer cachaça. E a coisa doce ajuda a melhorar bastante o gosto das comidas, né? Então o Martinho Afonso vai trazer pro Brasil, vai se adaptar bem a cana aqui e até hoje ainda produz a cana. Os portugueses eles tinham esse sistema que chama de feitorias. Eles faziam as bases nos lugares pra parar, precisar consertar o barco ou carregar a comida. Então tinha um barracão lá, um galpão, né? Não era um barracão, era bem simples. E daí tipo aqui no Brasil tinha lá a série, então ficavam os portugueses ali responsáveis. Ele ia comprando os pau-brasil dos índias, trazendo as coisas, deixando ali, carregando, armazenando nesse galpão, que era as feitorias. E daí o pessoal chegava de barco, carregava e ia embora, né? Se tava o barco quebrado, precisava de alguma coisa, eles tinham os utensílios pra consertar ali, né? Então tinha algumas aqui no Brasil, mas a maioria delas era na África. Vocês podem ver no mapinha aí. Alguns lugares que falam português na África, lá tipo em Angola, Moçambique, foi dessa época aí que os portugueses tinham a aceitoria lá, né? Então eram os entrepostos pra eles parar durante a viagem. E aqui no Brasil daí teve alguns náufragos, que eram os caras que ajudaram na comunicação com os índios, né? Tem alguns mais famosos, esse é o Karamuru, que tem um filminho da Globo Lixo lá, que dá pra vocês verem um filme até engraçadinho. Ele tava por aí e ele era um nobre português e afundou. O navio dele lá perto da Bahia caiu e ele ficou no Brasil, né? Daí os índios recolheram ele, que eram os índios do Pinambá, que eram os índios canibal, mas mesmo assim ele conseguiu sobreviver lá. E daí chamam de Karamuru, porque os índios chamaram ele de Karamuru e Karamuru era uma moreia, porque os índios acharam ele na beira da água, no meio de umas pedras, tipo, que afundou o barco dele e o mar trouxe ele ali e eles acharam uma moreia e chamaram ele de Karamuru. Ele casou com a Índia e filha do chefe, com o Paraguaçu, que é a historinha do filme lá. E daí nisso esses caras, como eles ficaram aí com os índios, eles aprenderam a falar a língua que os indígenas falavam, né? O tupi, com algumas suas variações entre as tribos, mas ele aprendeu a falar, vai ajudar os portugueses na comunicação com os índios, né? Tem um outro, o João Ramalho, que esse daí ele fala que é o pai dos paulistas, esses daqui não tem bem certeza se ele era um náufico, mas ele não era índio e estava aqui, né? Então, veio de barco, talvez veio sozinho e o barco afundou. Ele viveu entre os índios na parte de São Paulo ali, os índios do Piniquim, que eram os amigos portugueses, e ele ficou, também casou com a filha do cacique Tibirissá, ele era bem importante lá, caminhava um monte por dia e daí depois, quando começou essa cidade, ele foi vereador e al-Qaeda da vila de Santo André da Borda do Campo, porque hoje em dia é a cidade de Santo André, né? Esse al-Qaeda é tipo um prefeito. Então, o seu João Ramalho aí seria o pai dos paulistas, né? E daí os caras falam que o meu caramuru era dos baianos lá, né? Ele era meio sossegadão, não era muito trabalhador, enquanto o João Ramalho aqui era bastante trabalhador, disse que caminhava 90km por dia, tem relato dele. Tem também o mais famoso que é o Hans Staden, que ele era do que vai virar Alemanha, né? Ele veio pro Brasil duas vezes e um ano ficou preso com esses índios do Pinambá também, os índios canibais. E daí ele ficou vários meses ali com os índios, e daí sempre que os índios iam comer ele, né? Que esses índios assavam as pessoas pra comer, ele chorava. Então, como os índios achavam que absorveu o medo do Hans Staden, ele não acabou por três vezes, foram pra carnear ele e não desistiram porque ele chorou. Até que ele conseguiu fugir e retornou pra Europa. E ele vai escrever um livrinho, Minhas Duas Viagens ao Brasil, Duas Viagens ao Brasil, publicado em 1555. Fez bastante sucesso, que era, na época lá a galera não sabia nada, né? Então, era um livro de como é que era o novo mundo, né? E os desenhos dos índios canibais aqui, que é o que tem, ele que relatou, né? Então, aí tá vendo um churras dos índios aí, e ele lá atrás, o único barbudo ali no meio dos índios, desesperado, e os índios fazendo churrasco com as partes humanas ali. Geralmente eles pegavam de um jeito de outras tribos, né? Não da tribo deles durante uma guerra, alguma coisa, ou os próprios náufragos ali, que se fosse metido a querer ser macho, eles iam virar churrasco. E aí, o seu Martinho Afonso, sobre a determinação do rei de Portugal, vai começar a desenvolver o que vocês já devem ter visto falar, as capitanias hereditárias. Devem não, né? Se não ouviram, faça o meu favor, né? Então, foi um jeito que a Portugal tinha, eles já eram costumes em outros países de fazer esse sistema e das capitanias hereditárias. Então, eles davam a terra pra alguém, agora é teu aqui, você vai ter que cuidar e fazer render. Eles já faziam isso nas ilhas da Madeira e as ilhas de Cabo Verde, que é uma ilha que tem no meio do Atlântico, entre Portugal e o Brasil, aqui entre a Europa e a África e o Brasil, aqui, né? No meio do mar, só que era numa ilha. E aqui no Brasil vai começar, aí, no Fernando de Noronha, em 1504, que já lá, desde antes, ele já veio. E daí, em 1530, que vai ter as capitanias hereditárias, as 15 capitanias hereditárias que o rei de Portugal vai doar pra os fidalgos portugueses, né? Então, o que que tinha os documentos do Atlântico? Tinha a carta de doação, que era uma escritura, né? Dizendo que era do cara pra sempre, pro terreno, só que depois eles não vão ver que não é muito pra sempre, porque logo eles vão tomar esse terreno de volta. E tinha a carta de foral, que era os direitos e deveres do donatário, né? O proprietário das terras. Então, ele, daí, esse cara, quem ganhou a capitania, ele podia dividir as terras entre outras pessoas, que chamavam de sesmarias. Então, ó, tinha a capitania lá, gigante, né? Maior que o estado inteiro. E, dentro, você existia essas divisões das terras menores das sesmarias. Aqui na nossa região tinha bastante dessas sesmarias aí, que os caras usavam pra fazer, extrair madeira, né? Da escerraria. E o que que o donatário podia fazer? Ele era, tipo, o reizinho do lugar, né? Ele ia cuidar da justiça e dos crimes e tudo que tivesse lá, relacionado às leis, fundar as vilas, construir engenho pra plantar açúcar, né? Plantar cana e produzir açúcar. Tinha que defender o território. Ele podia cobrar 20% do imposto pra quem ele desse as sesmarias. Tinha que fazer as feitorias, né? Pros portugueses carregar as coisas, deixar nos seus terrenos. E podia escravizar os índios. Os índios também, no começo, eles vão tentar escravizar os índios, só que não vai dar muito certo. E eles vão acabar trazendo a mão de obra da África depois, né? Na marra também. Aí tem aquele mapinha aqui, que é o que vocês sempre viram das capitanias ereditárias. Tem uns estudos modernos agora que falam que tá errado. Que as capitanias lá de cima foi feita uma divisória diferente, né? Então, vocês podem ver aqui nesse outro mapa aqui. Teve uns historiadores de Portugal que pegaram os registros das terras lá, as escrituras. E fizeram as contas de novo, né? Analisaram e viram que não tava de acordo as capitanias ali de cima, né? Do Maranhão, do Piauí, do Ceará, dos do Rio Grande e do Rio Grande do Norte, né? E da... os dois do Maranhão, que vai virar o Maranhão depois, é um pouco diferente ali. Só que essas capitanias todas aí não vão funcionar o sistema, né? Vai funcionar só duas, ó. A de São Paulo e a de Pernambuco. As duas que vão dar lucro, que até elas tão com uma estrelinha verdinha ali, ó. Que é as duas que vão funcionar, né? A de São Vicente, que o próprio Martinho Afonso ali vai ser o chefe, né? E a de Pernambuco também vai funcionar depois que as plantações que a cana eles vão levar pra cima ali e vai produzir muito mais cana. Aqui tá algumas capitanias, né? A nossa aqui em Santa Catarina só tinha um pedacinho, a parte laguna e florípera, só o litoral mesmo aqui na região nossa. Não era da Espanha, né? Teoricamente, depois que eles vão expandir os terrenos pra cá. E aí tá os nomes das outras capitanias pra vocês dar uma acompanhadinha. Algumas mudaram. Não tá o mesmo nome hoje em dia, mas várias delas estão iguais ainda com o mesmo nome, né? E aqui do lado direito tá quem que era o Donatário, né? Então aqui na nossa de Santa Catarina era o Pedro Lopes de Souza. E a capitania de São Vicente e de São Paulo aqui era do Martinho Afonso. E a de Pernambuco é o Duarte Coelho. Que é o cara que veio viajar aqui pro Brasil também antes ali, né? Nós vimos na outra aula. Então daí depois o Martinho Afonso vai pra Índia, vai fazer outro serviço pro rei lá. E vai vir outro governador geral pro Brasil, que é o Tomé de Souza, em 1548. Então o que que ele veio fazer aqui? Veio combater os indígenas inimigos, né? Tipo os Tupinambá e se juntar com os Tupiniquim, que eram os índios mais amigos dos portugueses, né? Então eles tinham já as guerras entre os índios. E através da aliança e conquista eles vão ficar amigos de algumas e outras vão ser eliminadas, né? Vão proteger o litoral brasileiro dos franceses, vim aqui invadir. Construir navio, né? Tinha bastante madeira. Eles não queriam que ninguém mais tivesse o pau-brasil não conseguisse vender, que os franceses também vendiam, porque era o único jeito de pintar os tecidos vermelhos. Então eles queriam ficar só os portugueses, ter o pau-brasil pra vender, incentivar a plantação de cana, né? E tentar realizar o sonho dos portugueses, que era achar o ouro, né? Eles não tinham achado o ouro no começo e vai demorar bastante, nem pedra preciosa, nada. Então eles tinham a missão de procurar. E daí o Tomé de Souza vai fazer a primeira capital do Brasil, que vai ser em Salvador, né? Que é a capital da Bahia hoje em dia. A primeira capital do Brasil foi Salvador. Daí quando lá pra frente, quando eles acharem o ouro, eles vão mudar a capital pro Rio de Janeiro. Mas vai ser depois. Teve outros governadores ali também, que depois, né? Além do Tomé de Souza, o Duarte da Costa, que ficou de 1953 a 1958. 1553 a 1958, que não fez muita coisa, ficou administrando ali. E o Mendes Sá, 1558, que acabou expulsando os franceses. Primeiro eles expulsaram os franceses do Rio de Janeiro. E daí eles vão sair de lá e vão tentar fazer outra colônia lá no Rio do Maranhão. Lá meio mais pra dentro do litoral, mas na região do Maranhão. Que é essa que o Mendes Sá vai terminar de expulsar eles do Brasil, né? Os governadores-gerais ali tinham mais gente. Tipo, se fossem os ministros dele, né? Tinha o provedor Moore, que era o cara que administrava as finanças. Que seria, tipo, o secretário da fazenda hoje em dia. O capitão Moore, que cuidava da defesa. Tipo, ele era um general, né? Que ia treinar o povo, cuidar dos barcos. Treinar os soldados pra não deixar os franceses invadir aí. E as próprias tribos inimigas, né? Seria, tipo, um general do ministro da defesa, que é o mesmo nome hoje em dia. E o ouvedor Moore, que seria da justiça. Então, esse cara que era que nem fosse o juiz, o ministro da justiça, no caso, que temos hoje em dia. Que cuidaria da justiça. Então, tinha esses três cargos que ajudavam o governador, né? O provedor Moore, capitão Moore e ouvidor Moore. E, nisso, vai vir pra cá também os jesuítas. Que é os índios, não. Os padres da igreja que vão vir catequizar os índios. Tem o Inácio de Loyola, que fundou essa ordem dos jesuítas. Que eles eram bem radical, né? Eles eram bem loucos também pra vir aqui. Imagina os cara atravessar. Vim lá da Europa, vim aqui pro meio do mato sozinho pra tentar catequizar os índios, né? Os índios mataram vários padres, mas eles continuaram vindo. E eles vão conseguir catequizar alguns lugares, né? Aqui no sul, eles vão fazer as missões. Tem aqui no Rio Grande do Sul. Tem hoje ainda vários lugares pra ir lá visitar. E lá no norte, no meio da Amazônia. Então, eles faziam essas missões aí e tentavam levar os índios pra lá. Pra ensinar os índios a fé cristã e os costumes europeus, né? A gente precisava parar de andar pelado, parar de ser canibal. Ficar mais civilizado os índios e também virar cristão, né? Como na Europa tava passando pela reforma protestante, a igreja católica tinha perdido um monte de fiel. A igreja se dividiu e tava tentando arrumar novos fiéis aqui no Novo Mundo, né? Na América. Então, eles vão vir tentar. Aqui tem um filme bem bom que dá pra vocês verem isso aí. É A Missão, com o Robert De Niro. Olha lá. É um filme que vale a pena assistir. Um filme de Hollywood bem feito. Que mostra um bandeirante que se converteu pra virar padre e vai lá catequizar os índios. Bem na hora que eles vão acabar com os jesuítos no Brasil. Vai ter o Marquês de Pombal, maior. Ele vai proibir os índios de catequizar os índios. Os padres de catequizar os índios e vai expulsar os jesuítos do Brasil. E o Brasil vai crescer, como vocês podem ir acompanhando no livro. Ele tem na página 32 e pouquinho. Na produção de açúcar, né? Vai fazer bastante açúcar na hora que eles levar pro nordeste a cana. Vai produzir um monte de cana, né? E vai portar a bela, vai produzir mais açúcar. E depois, ainda no meio desses brincadeiros, vão descobrir fazer a cachaça também que faz a partir da açúcar. Então, o engenho era uma unidade de produção de açúcar, né? Tinha o senhor de engenho que cuidava de tudo. As mão de obra, no começo, indígena, que não vai dar muito certo, já vão trazer as africanas. E daí, o donatário dava uma sesmaria pra um cara. E esse cara, que ia virar o senhor de engenho, montava o engenho lá e pagava o imposto pro donatário, né? De 20%, que era a sesmaria. Isso aí funcionou bastante no nordeste, né? E o sistema, esse sistema que vocês tem que decorar, que você sempre perde neném, é o plantation. O que que é esse plantation aí? Teve aqui no Brasil, no sul dos Estados Unidos e alguns outros países também teve, que era um esquema de essas quatro características aí. Era monocultura. O que que é monocultura? Só planta um produto e pra exportação. O que que é exportação? Vai vender pra fora do país. Então, vai plantar só um produto pra exportar. O que que era aqui no caso? A cana de açúcar. Vai fazer o açúcar e vai exportar pra Europa. Era um latifúndio. O que que é um latifúndio? Um latifúndio é uma fazenda gigante, maior que uma cidade. Muito grande. Tem até hoje alguns lá na Amazônia, uns lugares que tem muita terra. Então, era uma fazenda muito grande, né? E a mão de obra dessa fazenda era a mão de obra escrava. Não tinha muitos funcionários. Tinha, né? Bem poucos, mas a galera que trabalhava mesmo, 80%, 90% era escravo. A maior, um pouco mais pra frente, é a mão de obra africana, né? Que no começo eles vão tentar escravizar os índios. Só que os índios quando dava... Os índios não sabiam praticar agricultura, né? Eles eram seminômades. Até algumas tripas faziam. Então, eles não sabiam lidar na lavoura. Enquanto os africanos já sabiam. Eles já eram mais avançados. Os africanos sabiam trabalhar com metal. Já sabiam praticar agricultura, faziam vários anos. Então, eles eram mais capacitados para o trabalho, mesmo que eles eram na marra. Então, eles vão ser essas quatro características do plantejo que você tem que decorar. A monocultura para exportação. Feita em um latifúndio com mão de obra escrava. E aí, agora a gente está se encaminhando para o fim dessa parte. Aqui vai ter a União Ibérica. Então, o rei de Portugal vai morrer. O Dom Sebastião. Até tem mais uma ligação com Santa Catarina, do monge Zé Maria. Que ele tinha o sebastianismo. Que ele acreditava que ia, na época da Guerra Contestado, que ia voltar o rei de Portugal para liderar o mundo, o povo num mundo feliz. E esse cara que ia voltar era esse Dom Sebastião aí, rei de Portugal dessa época. Só que ele morreu. Não tinha filho, nem herdeiros. E daí, o rei Felipe II da Espanha invadiu Portugal e tomou o trono. Porque ele era parente do Dom Sebastião e não tinha gente para assumir. Então, agora aqui, não manda em tudo. Então, o Portugal virou Espanha. Então, toda parte do Tratado de Tordesilhas perdeu o valor. Que era dividido metade para Espanha e metade para Portugal. Como virou tudo de Portugal, o Tratado de Tordesilhas perdeu o valor. E daí, só que Portugal não tinha encrenca com ninguém. E já a Espanha tinha encrenca com vários outros países. Então, os caras vão vir atacar o Brasil. Depois a gente vai ver a Holanda, vai vir atacar o Brasil. Vai até tomar um pedaço lá no Nordeste. E daí, vai sobrar para o Brasil também essa encrenca da Espanha. E daí, lá em 1640, eles acharam os outros parentes do rei lá. Dinastia dos Bragança, que é a mesma do Dom Pedro. E vão conseguir recuperar o trono. Em 1640, o rei Dom João IV vai ser coroado. E vai começar a Dinastia dos Bragança. Então, esse período ficou conhecido como Neão Ibérica. Que virou Portugal e Espanha a mesma coisa. E aqui no Brasil, vai servir para aumentar os limites. Aquela Tratada de Tordesilhas ali vai para as cucuia. E eles vão fazer expandir os terrenos do Brasil dos mapos. Parecido com o que vocês veem hoje em dia no mapa. Então, era isso aí. Muito obrigado pela atenção. Estudem, anotem as coisas que vocês acharem pertinentes. E até a próxima.